Vamos caminhar O imenso caminho O mundo há de nos ferir Mas saberemos resistir Porque maior é a esperança E a fé que jamais descansa Vamos caminhar A vida a seguir E aqui deixar As dores e as mágoas O sol fica mais além Chegaremos também Vem, dá-me a tua mão Meu Deus Música Vamos caminhar A vida a seguir Vem, dá-me a tua mão Vem, dá-me a tua mão Vem, dá-me a tua mão